Bendeza! Quanto tempo eu não te vejo! Saudades, saudades! Saudade, Marcia Europeia, que coisa boa! Delícia! Bem-vinda! Feliz ano novo, né? Feliz ano novo pra nós! Que a gente não se viu esse ano ainda! É verdade! Feliz ano novo e como que você está? Eu tô bem, graças a Deus, tô ótima! E você? Tudo certinho? Ótimo, tudo bem, graças a Deus! O pessoal tava ansioso pela sua volta aqui, viu? Até porque quando você vem, tem atendimentos, tem os búzios. Que oráculos você vai usar hoje, hein? Hoje nós temos dois. Temos o oráculo, que é o jogo de búzios, e o tarô dos orixás, que poucas pessoas conhecem. Mas tem muitas pessoas que amam o tarô dos orixás. E vai ser uma benção hoje. Nossa, se vai, menina! Já tem tanta pergunta pra você! Olha que coisa boa! Explodindo de perguntas aqui! Vamos começar, então? Vamos, vamos! Logo de cara, pra dar tempo de atender bastante gente. Vamos lá! Jefferson Cavalcante Tavares, ele é de 12 de fevereiro de 81. Ele tá escolhendo o búzios, por gentileza. Vida profissional. Ele quer saber. Vamos lá! Jefferson Cavalcante Tavares. Data? Ele é de 12 de fevereiro de 81. Fez aniversário esse mês. Vamos lá! Jefferson, a sua energia, ela está um pouquinho baixa. Vamos aumentar um pouquinho ela agora? O que que acontece? Você é muito inteligente, você é rápido no raciocínio. Espera um pouquinho, calma. Vamos ter um pouquinho de calma. Seus caminhos estão abertos. Vou pedir pra você ter um direcionamento religioso. Não importa qual seja. Siga uma religião que sua vida já deu certo. Olha só, que bom! O caminho tá aberto pra ele. O caminho dele é abertíssimo. Essa queda no jogo significa que ele pode fazer, tudo que ele fizer com muita fé, ele vai ter resultado. Ah, que bom! Olha, que gostoso! Nossa, que notícia ótima! Parabéns, Jefferson! Boa sorte, Jefferson, que seus caminhos sejam muito iluminados. Geralmente as pessoas gostam muito de Búzios, né? Mas vamos lá! Tem vários meninos por aqui, viu gente? Olha o Edilson agora. Edilson Lino, ele é de 8 de abril de 71. Ele pede por gentileza o tarô, quer saber se vai encontrar alguém pra chamar de meu amor. Ai, que delícia! Edilson Lino, 8 de abril de 71. Ele tem um nome forte, o Edilson, né? É, né? Um nome forte, vamos lá, a carta que saiu pra ele. Essa carta, dá pra ver? Aí! Opa! Essa carta significa que março, mês das águas, né? Mês de março é o mês de você começar a entrar, conhecer pessoas novas na sua vida amorosa. Esse ano é um ano muito bom. Então, assim, dica pra você, dá uma apimentada nessa sua vida amorosa. Banho de rosa vermelha com cravo e canela, pra trazer o seu verdadeiro amor. Você vai conseguir, mas precisa dar uma apimentada na sua energia. Você tem 8, então você oscila um pouquinho. Ah, é? É. Banho de rosa vermelha. Rosa vermelha com cravo e canela. Com cravo e canela. Pra deixar ele mais exótico, encontrar o verdadeiro amor. Esse ano ainda, mas dá certo. Ah, vai aparecer. Essa carta é maravilhosa, é a carta do tempo, tudo tem seu tempo. Ah, é só esperar. É só esperar que esse ano não acontece. Tá certo, então. Boa sorte pra você, Edilson. Mais perguntas aqui, a vez da Jéssica agora. Jéssica Gama de Oliveira, ela é de 22 de novembro de 92, ela pede búzios, olha aí a intuição, né? Já foi direto. Ela tá falando sobre vida amorosa aqui, a dúvida. O nome dela começa com J, Jéssica. Jéssica Gama de Oliveira. Jéssica gosta de jogo de búzios, se eu joguei pra mil, as mil que eu quis jogo de búzios. Verdade. Tem uma energia com o nome? É o nome. Interessante. Vamos lá, a vida amorosa dela. Isso. Jéssica, caminhos abertos, mas você tem um gênio forte, muito forte, Jéssica. Mas assim, caminhos abertos, também precisando de um segmento religioso, porém, Jéssica, O que você pode apimentar na sua vida? Banho de melado, do pescoço para baixo, pra que você mude a sua energia, você absorve muita energia dos outros, você dá bons conselhos pras pessoas e, às vezes, não segue. Siga os seus bons conselhos e tome banho de melado e você vai, ó, me amar. Que delícia. Eu adoro banho de melado. É, pra trazer, né? Pra trazer aquela energia positiva. Positiva, atração. Maravilha, boa sorte, viu, querida? Agora é a vez da Fabiola. Fabiola Pedroso Amaral, 27 de agosto de 91. Ela é professora e leciona no Estado. Ela quer saber se vai conseguir retornar pra sala de aula ainda esse ano. Conselho dos Orixás, ela pede aqui. Ela pediu, acho que, Búzios. É. Fabiola Pedroso Amaral. Eu perdi ela. Eu acho que ela fez, ela perguntou, acho que, duas vezes. É, na verdade, tem, acho que tem a participação dela mais alguma vez aqui. É. Foi a pergunta que caiu pra mim aqui. Fabiola. Isso. Vamos lá. Volta a selecionar sim. Agora, no mês de março, eu vou te dar uma dica de você tomar banho de sabão da costa africana. Por quê? Você tem carma de ancestralidade. pra que você prospere a sua vida no campo espiritual e você desenvolva. Eu vou falar pra você prestar concurso público, mesmo você já tendo ou lecionando já numa escola. Por quê? Você tem um potencial de mudar de área, trabalhando também com crianças e prosperar e ter um aumento maior de salário. Ah, que bom. Que bom, né? Opa. Ela é uma professora muito boa. Que bom. Então, isso acontece esse ano ainda? Esse ano, pra você esse ano. Nossa, notícia ótima. Boa sorte, então, viu, querida? Agora, tem um presente de aniversário pra gente dar hoje. Vamos? Vamos. Então, vamos chamar aqui a Janaína, Janaína Nery Ambrósio, aniversário dela hoje. Ela é de 28 de fevereiro, nasceu em 86. Mas ela diz que está estagnada em todas as áreas da vida dela. Está muito difícil, ela quer saber o que pode fazer pra melhorar essa situação. Ela pede búzios, por favor. Vamos lá. Ah, pra mim de novo o nome completo. É, Janaína Nery Ambrósio, 28 de fevereiro de 86. O Ambrósio dela é com Z ou com S? Com S. Janaína, vamos lá. Você vai cuidar do seu karma de antepassados. O que você vai fazer? Você vai procurar uma igreja católica, entrar com o pé direito, fazer uma oração pra Deus. Qual é essa oração? Deus, eu quero viver a minha vida. Me dê prosperidade, felicidade, tire as minhas angústias. Eu quero que todos aqueles mortos que me acompanham, sigam o caminho deles. Eu quero seguir o meu. Sai da igreja com o pé direito, do lado esquerdo. A igreja, ela tem que ter uma entrada do lado direito e uma saída do lado esquerdo. Pode fazer, sai da igreja com um banho de arueira branca, do pescoço pra baixo. E depois você vai fazer, Márcia, em dezembro eu vou tirar seu panetone. Ah, que delícia! Vai chegar a cesta de Natal completa. Vamos, completa. Que bom, que bom. Feliz aniversário, viu? Um feliz ano pra você, querida. O ano pessoal começando agora, né? Começando agora o ano. Sabe o que tá acontecendo? As pessoas, o ano começou assim, janeiro e fevereiro, com uma energia muito tensa. Também achei. E as pessoas, elas estão nessa energia. E aí, a troca do banho de folha, sem nenhuma religião, já ajuda muito. Uma folha que eu gosto muito de dar banho em todas as pessoas, isso serve pra todos, no geral, arueira branca ou sabão da costa africano. Por quê? Eles trabalham com a troca da energia da terra, que é viva, do solo, pra energia cansada nossa. E onde a gente encontra? Arueira, assim, tem muitos pés de árvore. Em feira livre tem arueira. É porque geralmente a arueira tá em bairro, né? Então o povo pega os galhinhos, macera e toma um banho. Sabão da costa, geralmente a gente encontra em casas de artigos religiosos, em feira livre, hoje também tem. Tá, sabão da costa africano. Sabão da costa africano, é maravilhoso. A próxima vez que eu vier, eu trago, dou de presente pra todo mundo aqui. Ai, quero. Obrigada. É uma delícia. Ai, que ótimo, que ótimo. Precisamos mesmo, viu? Mas isso que você falou é verdade. Tem uma energia tensa nesse começo. Essa energia tensa do começo do ano, ela muda agora em março. Depois do dia 8. Até dia 8 a gente tá nessa energia tensa. Passou do dia 8, a gente já começa a respirar. Ai, mulherada, vem do nosso dia. Adoro. Que delícia, né? Dia da mulher. É, coisa boa. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Vamos lá? Trazer leveza pra vida. Vamos, vamos sim. O Alexandre Mendes Vidica, ele tá bem objetivo, ele é de 17 de agosto de 74, ele pergunta financeiro. Opa. Alexandre Mendes Vidica, 17 de agosto de 74. O nome dele, tá? O nome dele é um nome forte. E se ele assinar só Mendes, ele já ajuda a vida dele financeira. Ah, é? Alexandre Mendes é um nome potencial. Vamos lá. O que que o jogo vai falar pra ele? Vamos lá. O que que barra você? Energeticamente, você pega muita energia dos outros. Isso barra o financeiro. O que que você pode fazer? O banhozinho de arueira vai te ajudar. Mas, eu indico assim, não sei se você gosta, uma novena, tá? Pra Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Por quê? Porque você anda 10 passos pra frente e volta. Anda 10 passos pra frente e volta. Tá na hora de desamarrar aquelas energias que a gente não vê. Então, uma novena já muda a sua vida. Olha, que bom conselho. Talvez, mesmo que você não goste de novena, faça uma conversa com Deus. Vá pro sol, medite 10 minutinhos e você já muda a tua vida. A sua energia é muito boa, você é muito inteligente. Mas, energeticamente, sua vida deu uma parada. Vamos colocar ela pra funcionar. Então, uma conversa com quem ou o que ele acreditar já vai abrir caminhos. Com quem ele acreditar já abre os caminhos. Porque, às vezes, a energia do mundo só espera o poder da fala. Eu não sei se vocês sabem, mas se a gente ficar perto de 10 minutos de uma pessoa negativa, a gente fica meia hora. Meia hora negativa. Se você tá perto de pessoas positivas e faz um mantra todo dia, eu quero, eu consigo, eu posso, você vai estar aqui, no lado da gente, prosperando, tendo felicidade. Todo mundo tem problema. Não que a gente vai ficar triviardário, mas você vai resolver 80% da sua vida. Muito bom. É isso aí. Então, boa sorte pra você, viu, Alexandre? Agora, vamos falar com a Fernanda. Fernanda, esse tarô que você trouxe é o tarô dos orixás? É, ele é lindo. A Fernanda tá pedindo ele, então. Fernanda Gomes da Silva, 5 de fevereiro de 71. Ela quer saber se vai conseguir, ainda em 2024, dar início ao projeto de ter um carro. Ela quer o carro próprio dela. Olha, eu gosto disso. Fernanda Gomes da Silva, 5 de fevereiro de 71. Eu gosto muito, vou tirar dois, porque ela tem o da Silva, e o nome da Silva, ele traz uma doação, ela se entrega demais pras pessoas, e às vezes acaba se recebendo de menos. Então, vamos lá. Ó, essa carta que você tirou, não é uma carta ruim, é a carta que fala que você precisa canalizar o que você quer. Por conta do da Silva, lembra que eu falei pra você que eu ia tirar duas cartas? E aí, essa outra carta, é uma carta positiva. É uma carta que fala assim, se você canalizar e colocar isso de objetivo, você vai correr contra o tempo, porque o ano não é tão positivo, mas até outubro você já tá com o seu carro. Tá. Até outubro? Até outubro. Tá. Mas canaliza. Pode ser antes, mas canaliza. Porque as cartas falam que ela é muito boazinha, então ela acaba, vamos supor, ela juntou um dinheiro, mas se alguém precisar, ela vai lá e ajuda. Então, quando eu falo foco, vamos canalizar nesse período. Eu quero carro, mesmo que precisar, vai só com a mão joga. Entendi, tá bom. Um conselho pra você, então, viu, minha linda? Boa sorte, Fernanda. Agora a gente vai falar com a Vanessa. Vanessa da Silva Santos Bertonha. Ela é de 2 de julho de 83. Ela vai mudar de cidade por uma oportunidade de trabalho. Ela quer saber se vai ser próspero esse caminho. Tarô ou Búzios? Deixa eu ver se ela tá pedindo aqui. Tarô. Ah, vamos lá. Vanessa da Silva Santos Bertonha, 2 de julho de 83. Você acredita que eu estava olhando as mensagens e eu vi esse nome? Perdão, repito. Eu vi esse nome Bertonha. Você viu? Ah, então passou, né? As duas, os meus olhos passaram as duas. Olha só. Eu ia chamar elas na minha live. Gente, a gente tá muito conectada, né? Muito conectada, muito conectada. Energia muito boa. Vamos lá, se vai ser bom pra ela. Mentalizando. Vou colocar aqui pra ficar. Mais visível. Acho que ela tá de ponta cabeça, não tá? Às vezes ela cai de ponta cabeça. Ah, é pra ser mesmo? É pra ser mesmo de ponta cabeça. Ah, tá. Então quando ela sai tem que continuar. Por que? Porque as cartas caem de ponta cabeça. A pessoa tá ansiosa. E ela está insegura. É mesmo? É. Toda vez que a carta cai de ponta cabeça é que a pessoa tá passando por uma ansiedade. Ela tá insegura. Mas as cartas são boas. Ai, que bom. As cartas não são ruins. Só tem que diminuir essa ansiedade. Vamos tomar um chazinho de camomila. Essas cartas significam prosperidade. Que você vai ter um alcance maior. E detalhe, essa carta aqui é uma carta que traz prosperidade e emanjar equilíbrio e bons relacionamentos. Então você pode até subir de cargo. Então canaliza. Pode viajar. Pode mudar de área que você vai ser bem recebida. Ai, que bom, gente. Que boa. Respira. Deixa a ansiedade. Não deixa tomar conta, então. Não deixa tomar conta. Eu indico às minhas clientes, pelo menos, uma xícara de chá de camomila pela manhã e outra à noite. Por que? Parece que não. Então, com o tempo você vai ficando relaxado. Eu demorei porque eu sou um pouco ansiosa. Seis meses, porque eu sou agitada. Na realidade, eu sou muito agitada. A camomila fez efeito de mim depois de seis meses. Agora eu durmo. Se eu tomar um chazinho, eu durmo. Ai, que bom. Delícia. Mas a gente precisa baixar a ansiedade mesmo, né? E hoje em dia, quem não fica ansioso? Faz muito estresse, é verdade. Então, sobre o Búzios, aprendi mais uma. Do jeito que a carta sair, ela tem que ficar. Porque se ela estiver certa, ela significa uma coisa. Se ela estiver de ponta cabeça, é outra. Sim. Vou dar um exemplo. Vamos tirar uma outra pessoa. Vamos lá. Porque aí eu já dou um outro exemplo. Você dá, então, que eu já tinha separado. A Tamires Pinheiro da Silva, que é de seis de maio de 92, ela quer saber se esse ano ela conquista a casa própria. Tamires, o nome dela é forte. Tamires é com TH, tá? Tamires Pinheiro da Silva. Seis de maio de 92. Opa, caminhos abertíssimos. Eu vou te dar parabéns. Você consegue sim. Ah, que bom. Tá? Caminhos abertos. Você tá no caminho de prosperidade. Você tá com a energia do sol regendo sua vida. Então, é um ano não só pra casa, mas se você canalizar, você consegue muito mais que a casa. Consegue a casa, aí trocar de carro, mudar algo que você quer na sua vida. Porque o sol rege sua vida. Então, já basta. Olha que coisa gostosa. Nossa. Sol regendo. Tá iluminando. Se cinta graus nessa vida dela, ela tem que agir rapidinho. Ah, que bom. Ótimo. Ótimo. A gente fica muito feliz quando vem notícia boa pela frente, né? Notícia boa é sempre bem-vinda. É. A Eunice não pediu nenhum tarô. Então, vamos fazer com o tarô dos orixás? Eunice Rocha Miller, ela quer saber sobre vida financeira. Ela é de 15 de setembro de 72. Se sair alguma coisa sobre saúde também, é 15 de setembro de 72, Eunice Rocha Miller. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu corto assim, é pra cortar pra poder mudar a energia dos pensamentos. Vamos lá. Essa carta que caiu pra ela, é uma carta que ela precisa cuidar do espiritual. O espiritual tá um pouquinho baixo, mas pode melhorar rápido. Eu tirei três cartas pelo nome. Vamos colocar essa do meio. Essa do meio significa que você vai superar todas as suas dificuldades. Seu ano começa em junho. Junho, você vai ter prosperidade, vai colocar sua vida em ordem. E saúde, você tem que começar agora a olhar a sua musculatura. Fazer exercício. Mesmo que você não possa fazer muito, faça devagar, mas faça. Na saúde, tá dando problema na sua musculatura. Não é problema, tá? Mas assim, tá tendo aquelas contraturas, então fica um pouquinho duro. Então tá na hora de se movimentar. É pouquinho, mas se movimenta todo dia. Às vezes as pessoas acham que fazendo serviço, lavando panela, parrendo casa, é exercício. Gente, não é. Exercício é você parar lá 10 minutos e alongar mesmo, esticar. Eu fiquei muito tempo jogando blusos, tá? Então quando eu fazia isso daqui, eu me tremia. De tão dura que eu estava. Tá, muito tempo na mesma posição. Muito tempo na mesma posição. Parece que é exercício besta, mas pequenos exercícios mudam a sua vida. É, alguma coisa que você realmente tenha atenção pro corpo, né? Mas a pergunta que ela fez, o detalhe é o seu espiritual. Cuida dele. Não importa qual religião. Siga uma religião que você vai ficar bem. Tá bom. Vamos finalizar então? Vamos. Tem mais um atendimento pra gente fazer aqui. A Aline Cristina Santos. Ela é de 31 de agosto de 89. Ela quer saber se esse ano ela arruma outro emprego. Oba! Ainda esse ano. Ela escolheu blusos. Impressionante a sua intuição. Você já vai direto onde você mesmo deu pra lá, mulher. É o vício do nome. Impressionante. Estou viciada em nomes, né? Depois de vamos fazer uma cabada de nomes. Ai, que legal. O significado dos nomes você vai amar. Ai, é muito legal saber disso. Nossa, é muito gratificante. Aline Cristina Santos, 31 de agosto de 89. Olha, a Aline, ela deveria prestar concurso público. Ela tem um QI tão alto. Posso te falar algo? Aline, você precisa estudar só um pouquinho que a sua vida vai prosperar. Presta o concurso público que você vai ganhar muito mais. Está no seu caminho, você está regida pelo sol e você arruma outro emprego. Ai, que bom. Gente, notícias boas por aí. Às vezes demora um pouquinho mais do que a pessoa gostaria. Não é tão rápido, mas de uma forma geral. Esse ano ela consegue bons negócios. Ai, que bom. Gente, para fazer contato com essa querida que eu estava com saudade, você vai lá no Instagram, começa a seguir agora, se ainda não segue, arroba Mãe Marcia Europeia. Arroba Mãe Marcia Europeia, tá bom? Muito obrigada, viu? Amor, que delícia. Adorei. Saudades. A gente também. Feliz ano novo para nós, tá? E sucesso. Obrigada, minha querida. Tenho certeza. Obrigada, minha querida.